Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir, mais essa emissão do Estúdio da Performance ou então, boa tarde para quem está vendo agora, a gente está entrando no ar mais uma vez e dessa vez o Estúdio da Performance já entra com vinheta. Estúdio da Performance Linda vinheta feita, concluída, na verdade, pela monitora Sherry Moretsky, a nossa aluna lá do Secult, que agora é monitora desse projeto. Então, o projeto agora já tem um auxiliar, o que é um fato realmente para se comemorar, e graças a um edital de arte e cultura que foi feito pela nossa pró-reitoria de extensão acadêmica, então, acho que já aproveitando em seja, é bom sempre lembrar que esse canal é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E justamente na pró-reitoria de extensão se fez um edital para conceder bolsas aos alunos para participar do projeto e brevemente a Sherry inclusive vai co-participar, o StreamYard fez novos features para novas, trouxe novidades para o programa, que vão nos permitir também incluir o bolsista aqui dentro do programa mesmo. E o assunto que a gente vai tratar hoje em estudo da performance é muito importante, muito querido para mim, porque eu não só não tive a oportunidade de anunciar antes, o que eu ia fazer também de surpresa, mas na verdade, vem aí, estamos comemorando, eu digo estamos porque eu comemoro, também junto, os 20 anos do Núcleo de Antropologia e Performance e Drama da USP, da FEFE Leste da USP, o Na Pedra, que vem sendo puxado e conduzido por muitos anos já, pioneiramente, pelo grande amigo e professor John Dalsay e também por várias outras pessoas que também são muito queridas e pessoas que realmente fazem um trabalho excepcional, como a Pâmela, a Regina Paulo Miller, que é amiga de muitos anos também, a Francie Rose, enfim, tem várias pessoas envolvidas nesse projeto. E ao longo do tempo, ao longo desses 20 anos, o Na Pedra vem funcionando como uma espécie de farol também para o pessoal da arte e da performance. É assim que o pessoal da performance cultural gosta que a gente se refira a nós mesmos como artistas da performance ou performance-arte, alguns dizem assim. Eu prefiro usar genericamente o termo performance, já falei isso aqui muitas vezes, mas de qualquer maneira respeito muito esse posicionamento. E o que é interessante no Na Pedra é justamente que eu acho que é um núcleo que ultrapassou essas divisões que existem de uma performance mais próxima da antropologia, de uma outra performance mais próxima da criação artística, seja em teatro, em dança, em artes visuais, ou, como eu sempre tenho insistido muito, na própria performance como uma linguagem artística em si mesmo. O evento de comemoração dos 20 anos na Pedra, como vocês estão vendo aí, vai acontecer entre os dias 22 de novembro e 10 de dezembro. é uma programação muito intensa, com muitas atrações, muitos palestrantes, muitas performances, muitos amigos e amigas queridos que vão fazer apresentações e performances lá. E eu mesmo vou participar também, mas assim, eu vou... Esse é um evento que eu quero acompanhar tanto quanto possível, dentro das dificuldades que a gente tem de tempo, porque realmente vale a pena, porque é uma programação muito fabulosa. Como eu não tenho como entrar em detalhes sobre essa programação, eu remeto vocês ao site do Na Pedra, que vai estar também aí na explicação do vídeo. Eu esqueci de colocar, daqui a pouco eu coloco, mas o site Na Pedra é fácil, é usp.br barra na pedra, é uma URL muito simples. Lá vocês certamente vão encontrar o PDF com a programação completa do evento de comemoração dos 20 anos do Na Pedra. E também está circulando aí, está se fazendo divulgação, eu mesmo tenho tentado divulgar, esse esforço aqui na live também é um esforço de tentativa de divulgar essa programação. E também, como comemoração, dizer que o Na Pedra produziu vários materiais, dos quais eu tenho apenas dois, mas enfim, isso não significa que não haja uma produção em revistas, em livros extraordinária. Esses dois livros que eu tenho, um deles é esse aqui, que está citado, ambos estão citados aí na explicação do vídeo, esse aqui é o Performance Arte e Antropologia, organizado pela Franci Rose Campos Barbosa Ferreira e a Regina Paulo Miller. E eu pretendo falar sobre um texto que está aqui, do Paulo Raposo, que é um professor português, que é Pedro Paulo Raposo. Olha, agora eu acho que eu cometi uma gafa aqui e chamei o Pedro de Paulo. Deixa eu ver, Paulo Raposo, não é isso mesmo. Paulo Raposo também vai estar nessa comemoração dos 20 anos, assim como estará na comemoração dos 20 anos, o criador do Performance Studies, transmitido diretamente em Nova York, que é o Richard Schechner, que vai fazer uma fala. O evento vai ser todo online, então isso vai permitir a comunicação com essas pessoas, e também estará presente a Diana Taylor, autora de um texto que é o primeiro que eu vou comentar aqui, que está nesse livro, Antropologia e Performance. Um livro é de 2015 e outro de 2010, ambos, esse é organizado pelo John, pela Regina Miller, pela Rose Satic e pela Mariana Monteiro, pessoas que eu conheço também há muitos anos. e o texto que eu vou comentar chama-se, é na verdade o prefácio para o livro Antropologia e Performance, chama-se Traduzindo Performance. Eu tenho a impressão que o John conseguiu pegar a Diana no momento em que ela estava ultimando a preparação do livro dela, o arquivo e o repertório, porque muito do que está aqui também aparece lá no livro de forma muito mais expandida e desenvolvida. Mas a capacidade de síntese, e é o que eu chamei aqui, fiz até uma anotação sobre isso, é a observação serena que ela faz, observações feitas com serenidade, uma das coisas que eu mais admiro no texto da Diana Taylor é o modo tranquilo como ela fala das coisas, e é justamente isso que eu quero chamar a atenção, porque eu considero que esse texto que está nesse prefácio, que faz às vezes de prefácio desse livro, é um texto realmente com um poder de síntese extraordinário que diz, no essencial, tudo o que seria preciso dizer para alguém que queira se introduzir nos estudos da performance. E esse outro texto aqui é um texto que, na verdade, fala sobre relações entre teatro e performance, mas que me interessa muito, e vocês já vão entender por quê, porque também tem algumas das questões que são questões fundamentais da performance que estão presentes aqui. Então, começando pelo texto da Diana Taylor, e eu, dessa vez, vou me permitir fazer passagens, ler passagens do texto mesmo inteiras, porque eu acho que são muito interessantes, e valem muito a pena. O texto começa com uma frase performance, ativismo, ação, actiones, live art, esses são apenas alguns dos termos que estudiosos, artistas e ativistas usam para classificar suas intervenções na arena social. Veja que, na frase dela, ela junta artistas, ativistas e estudiosos como atuantes na arena social, e não somente os ativistas. Ou seja, ela concede aos artistas, aos estudiosos, aos pesquisadores, a todos esses entes, uma atividade dentro dessa arena social. E já começa por falar da multiplicidade e da variabilidade de termos, mas com um detalhe muito interessante, que eu acho que tem que ver com o fato da Diana Taylor também ser uma mulher, ao contrário do que possa parecer no nome, ela é uma mulher latino-americana, hispano-americana, falante, inclusive, nativa de espanhol, e também de inglês. Ou seja, mas atuando, ela é uma das criadoras do Instituto Hemisférico, talvez o nome, provavelmente o nome mais importante que teve no Instituto Hemisférico, que agora não existe mais, que está situado justamente na Universidade de Nova York, na T-School, onde também está o Performance Studies LACRI, que foi criado em 1969 pelo Richard Schechner, que estará aqui conversando com o pessoal no evento do Na Pedra. Então, ela, como pessoa que transitou entre as Américas do Sul, do Central e América do Norte, ela tem bastante noção do que significa essa variabilidade linguística. Então, ao colocar performance, ativismo, ação, actiones, live art, ela pega praticamente todos os termos existentes para designar isso, que foram se expandindo, ao contrário do que se pensa, ao longo do tempo. Quer dizer, quando aparece o uso do termo performance, ele ainda não tinha equivalentes em outras línguas, no modo como era usado, como referência ao modo de fazer arte, e essa expansão foi se dando ao longo do tempo com evidentes variações, inclusive em relação ao sentido do termo performance. Então, por exemplo, quando se fala em action em alemão, quando se fala em action em francês, quando se fala em francês, inclusive o francês falado no Canadá, e quando se fala em action em espanhol, na Espanha, e action nos diversos países hispânicos, de país para país, você tem uma variabilidade muito grande que faz parte, todas essas coisas fazem parte do mesmo movimento geral. Quer dizer, é uma espécie de movimento internacional, mas que ganha características à medida que os termos vão mudando, e naturalmente a ideia de performance também vai se expandindo. Mas adiante ela vai dizer assim, como escrevi em outro texto, que é justamente a base do outro livro dela, que eu remeto a todos os leitores, que está publicado pela editora do FMG, que é o arquivo e o repertório, como escrevi em outro texto, as performances funcionam como atos de transferência vitais, ou seja, formas pelas quais você transmite informação. Uma das coisas que acho que é muito interessante nessa ideia de arquivo e repertório da Diana Taylor é que ela pegou uma questão fundamental da história dos povos hispânicos, dos povos latino-americanos, que é a questão da... 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 proveniência de certas partes, talvez da maior parte dos povos, a proveniência original desses povos, os povos originários, como se tem que costumar dizer, e ela encarece a importância da questão da memória para esses povos através desses processos de transferência vitais. O que seriam esses processos de transferência vitais? É justamente a transmissão cultural que se faz de forma a permanecer existindo como nação, como povo, como cultura, de um momento ao outro da história. Então, transmitindo conhecimento social, memória, senso de identidade por meio de comportamentos reiterados ou duplamente comportados, twice-behaved behavior, como chamou-lhes Richard Sheckner. Aqui eu queria fazer uma outra observação. É muito difícil, eu acho quase impossível traduzir twice-behaved behavior, alguma coisa que você fez uma vez e que você depois repete e repete outra vez, duplamente comportados. Foi como a tradução tentou traduzir, aliás, a tradução é muito boa, mas é muito difícil dar a ideia do que seria esse comportamento reiterado. Mas eu acho que o termo comportamento reiterado é melhor ainda do que comportamento restaurado. Ou seja, uma certa compulsão que existe na própria história da humanidade de modo geral para fazer de novo algo que já foi feito como uma espécie de evocação daquilo que aconteceu. naturalmente que uma parte digamos substancial da performance faz exatamente isso. Eu já vou explicar onde ela quer chegar com isso. E não se trata exatamente de uma questão teatral, não vamos pensar isso, mas a ideia do comportamento reiterado do Richard Schachner tem um componente muito interessante, que é a possibilidade de você entender as formas pelas quais se dá essa transmissão vital através de uma espécie daquilo que para os gregos em certa medida era aquilo que eles chamavam de mimesis, mas que é muito mais amplo do que isso. Performance em um registro, diz ela, é o objeto de análise dos estudos da performance, a saber a multiplicidade de práticas e eventos, dança, teatro, ritual, comícios políticos funerais que envolvem comportamentos teatrais ensaiados ou convencionados adequados à ocasião. Esse é o tipo de comportamento que as pessoas pensam quando se fala, portanto, em comportamento restaurado ou reiterado, como eu prefiro. O que é isso? Então, você está se referindo às performances somente àquelas coisas que a gente usa muito comumente esse termo, ritualizadas, nós repetimos no cotidiano. isso não é pouca coisa. Grande parte, diria, a maior parte daquilo que a gente entende como sociedade humana só se constitui a partir dessas reiterações. Mas, essas práticas que são geralmente separadas, o termo em inglês seria bracket, aquelas que são postas entre marcadores daquelas à sua volta para constituírem objetos de análise distintos, essas práticas possuem uma espécie de enquadramento que faz parte da própria natureza do evento, ela diz. Determinada dança ou comício possui início e fim. Tem, inclusive, a questão da adequação. Você não pode dançar de certa forma em certo tipo de cerimônia. Em outro tipo de cerimônia isso é permitido. Há todo um trabalho, naturalmente, de sociologia, de antropologia, como vocês quiserem, para fazer, para pensar isso, como em certas extrações religiosas, por exemplo, nas igrejas pentecostais, é possível que você tenha transes que não são bem vistos na contrição do movimento contido que geralmente acontece dentro das igrejas católicas. Tanto é que as igrejas católicas, para poder não perder fiéis, começaram a buscar essas outras formas também. Quer dizer, isso tem implicações na ciência da religião, na sociologia, enfim, em várias áreas de conhecimento, mas passa pela questão da performance também. Ela diz, então, às vezes esse enquadramento faz parte da natureza do próprio evento, determinada dança ou comício possui início e fim, não se desdobram contínua ou fluentemente em outras formas de expressão cultural, dizer que alguma coisa é uma performance que constitui uma afirmação ontológica. Quer dizer, você dá existência àquilo como alguma coisa que tem um ser, um modo de ser, uma produção. E eu acho essa frase dela, também dizer que alguma coisa é uma performance que constitui uma afirmação ontológica, uma discussão que talvez ela esteja veladamente fazendo com aquela famosa frase do Richard Schachner, em que ele diz assim, tudo é performance se puder ser chamado de performance. É claro, porque, na verdade, como nós estamos em sociedade, é praticamente impossível você pensar em uma sociedade que não performa. Nós estamos performando o tempo todo, nós temos rituais para fazer com o nosso corpo, gestos e tal, eu estou aqui fazendo esse ritual. Outro dia foi falado em uma mesa que eu estava, com muita propriedade, aliás, que essa situação da câmera, desse modo como é feito e tal, que é uma situação que é muito rosto no rosto, muito limitada e tal, a gente tem algumas outras possibilidades. Claro que essas outras possibilidades muitas vezes podem significar que você tenha que entrar em quadro novamente. Eu estou falando tudo isso só para falar do framing. Eu não vou conseguir entrar em quadro aqui, porque senão eu vou ter que ficar um pouco abaixado para poder conseguir falar. mas, enfim, essa situação toda aqui é que eu faria dando uma aula normalmente em pé, falaria em pé, não estaria com um fio que não me permite movimentar muito e tudo mais. Essa situação toda aqui é uma situação que se produz, claro, dentro de um quadro, e não é à toa o fato de que isso aqui é um retângulo, é um quadro, quer dizer, tem toda a história do Renascimento para explicar também o uso desse equipamento, dessa forma e tudo isso, mas isso tudo é coerente entre si e produz como resultado uma determinada situação. Há coisas que eu posso fazer nessa situação, há coisas que estão interditadas. E não adianta, só vai ser possível pensar a possibilidade de romper com essa interdição quando nós começarmos a fazer essas coisas de outro modo, é claro. E é por isso que eu disse ainda agora que era muito interessante esse comentário sobre o enquadramento. Mas isso não se limita só às questões de limitação tecnológica, de lugar onde você está ou coisa assim, ou de possibilidade de profundidade da câmera. Se eu posso usar câmeras com uma profundidade muito maior, mas conseguir também um efeito de definição muito menor, tem toda uma discussão disso no cinema também. Isso é mais do que isso. Acontece mais precisamente naqueles momentos em que você não está pensando daquilo. E é isso que eu acho que é muito interessante. Ela vai, então, entrar nisso no momento seguinte. Não sei se eu estou me fazendo claro. Há determinados enquadramentos que você, voluntariamente ou involuntariamente, entra. E esses enquadramentos têm que ver também com os modos pelos quais você constrói a sua própria existência. E muitas vezes em que você é construído pela existência. vamos lá, para eu não antecipar muitas coisas. Em outro registro, diz ela, performance também constitui uma lente metodológica que permite aos estudiosos analisarem eventos enquanto, olha aí o enquanto, em inglês, as, performance, como performance. Então, obediência civil, resistência, cidadania, gênero, identidade étnica e sexual, por exemplo, são ensaiados e performados diariamente na esfera pública. entendê-los como performances indica que a performance também age como uma epistemologia. E notem, não é somente uma epistemologia no sentido de compreender esses atos, mas ela é uma epistemologia dos atos. Isto é, isso traz a epistemologia para o corpo. Quer dizer, nós aprendemos um modo de proceder e esse modo de proceder se naturaliza corporalmente, se incorpora, esse é o sentido verdadeiro da palavra, e se incorpora, aqui às vezes a tradução usa encorpar, eu entendo por quê, mas insisto nessa ideia do incorporar, se incorpora, se torna corpo, de tal modo que você passa a achar que aquilo é a expressão da naturalidade. Toda discussão sobre gênero passa sobre isso, a partir disso. ou seja, estamos o tempo todo movimentando-nos numa ambiência que a gente julga que a gente tem livre arbítrio, que a gente controla essa ambiência, quando, na verdade, ela nos controla o tempo todo. Entretanto, isso não significa necessariamente que não possamos ter consciência da performance. E os estudos da performance, entre outras coisas, têm essa ambição imensa, que é de nos trazer consciência sobre o nosso próprio estado de performatividade. A prática encorpada, eles traduzem aqui, embodied por encorpada, embodied practice, eu traduziria por incorporada, junto e atrelado aos discursos culturais, oferece um modo de conhecimento. E é por isso que certos modos de conhecimento que não avançaram, leem a realidade ao seu modo. E, por isso, a gente está enfrentando sérias questões hoje em dia, inclusive do conservadorismo vigente, do racismo, de tudo mais, porque são formas incorporadas. E isso não significa, note bem, aproveitando em sejo, isso não significa que isso não possa ser mudado, novamente. Isso é um processo. e, nesse processo, algumas pessoas perecerão, outras não, alguns vão compreender mais cedo, outros mais tarde, outros vão levar muito tempo ou muita dor, vão ter que viver muita dor para compreender isso, as transformações que estão se processando, porque elas nunca são transformações tranquilas. As relações is-es, a relação is-é, é como, is-es, é como se fosse, a gente diria mais ou menos assim, ressalta o entendimento da performance e, por isso, é que há o negócio do comportamento reiterado, é como se fosse aquilo, mas não é aquilo. Elas oferecem um modo de conhecimento, ressaltam o entendimento da performance como algo simultaneamente real e construído. Isto é, é real, é físico, está sendo vivido e, ao mesmo tempo, é construído. E isso é a constatação de que, na verdade, há toda uma construção do real. Constatação que parece óbvia, mas, muitas vezes, para muita gente não é. Então, a confrontação com uma possibilidade de miríades de gêneros diferentes, para algumas pessoas, pode fazer com que elas entrem em pânico, porque elas já não conseguem mais enxergar aquilo que elas julgavam como sendo parte daquilo que é dado no mundo desde a partida, desde o momento que você nasce e passa a viver. Então, eu vou repetir a frase de novo, porque nessa minha loucura aqui eu acabei fragmentando a toda. A relação is-as é como, ressalta o entendimento da performance como algo simultaneamente real e construído, como práticas que reúnem o que historicamente foi separado como discursos distintos, supostamente independentes, ontológicos e epistemológicos. Então, com isso, a Diana está chamando atenção para o fato de que não é somente uma epistemologia da vida que a performance acaba por fornecer, mas também uma discussão sobre a própria ontologia, sobre os próprios modos de existência. Porque, afinal, hoje está muito na moda falar em modos de existência, mas modos de existência refere-se às questões ontológicas, que são, na verdade, os modos de ser. O que é o ser? Nessa dobra que a gente tem na língua portuguesa é o interessante, é o modo de existir. Ser é existir. Não é possível você ser sem existir. Embora, claro, para uma filosofia mais transcendental, essa possibilidade talvez pudesse ser colocada. Mas, enfim, não é essa discussão que a gente está levando aqui. Deixa eu não me perder, tentar não me perder. Mais adiante, ela vai continuando a falar dos múltiplos usos da palavra performance, que apontam para complexas e aparentemente contraditórias e, por vezes, mutuamente sustentadas camadas de referencialidade. Quer dizer, uma coisa em que mexeram antropólogos, sociólogos, linguistas, em que o termo performatividade foi criado por um linguista. depois veio uma socióloga como Judith Butler e pega uma filósofa como Judith Butler e pega isso e leva para o outro lado. Quer dizer, nesse meio em que mexeram artistas e cientistas sociais, cientistas humanos e até de outras áreas, ao mesmo tempo, evidentemente que isso vai produzir uma variabilidade muito grande. mas aí ela vai, em específico, as variações em torno das possibilidades de uso da noção de performance para aquilo que a gente já conhece, que seria próximo disso e que a gente chama genericamente de artes cênicas. Então, conquanto uma dança, um ritual ou uma manifestação requerem recortes ou enquadramentos que os diferenciem de outras práticas sociais contíguas, isso não implica que a performance não é real ou verdadeira. Então, ela entra na espinhosíssima discussão que estava no cerne do próprio começo da performance lá nos anos 70, o começo, digamos, historicamente situado, que é essa discussão sobre não ser teatral, ser autêntico ou ser verdadeiro, etc., como se existisse uma falsidade e isso tudo eu acho que tem muito que ver com a ideia de artifício, que foi muito, ela também diz isso, muito encarecida nas minhas lives sobre artes ao vivo, eu falei muito sobre essa questão do desenvolvimento da noção de artifício, porque, é claro, uma prática artística com tantos séculos, como é o teatro, por exemplo, e a dança também, desenvolveram estratégias mediante as quais você podia levar alguma coisa que foi experimentada num lugar para outro lugar, por exemplo, ou traduzir uma determinada sensação, experiência, sem que você tivesse que lidar necessariamente com todas as consequências dessa experiência. E é claro que também houve um momento nessa captura, nesse roubo que a performance fez do cênico para ela, em que ela desmantelou, desconstruiu esse cênico e ela naturalmente reivindicou algo de que esse cênico já não era mais capaz de produzir, algo que esse cênico não estava mais habilitado, a não ser que retrocedesse às suas origens, a fazer novamente. Mas, a partir disso tudo, não significa também necessariamente que não haja uma verdade, essa é a tese dela, ou pelo menos uma relação limítrofe com o real, se a gente entender que esse real não pode ser absolutizado. Então, quando, por exemplo, para não ficar no teatro ou na dança ou coisa assim, quando um músico está tocando, aquilo que ele está fazendo não é somente artifício. Há elementos de artifício, mas há elementos de uma verdade absoluta ali, de uma vivência absolutamente intensa e verdadeira. Ela diz, pelo contrário, a ideia de que a performance destila uma verdade mais verdadeira do que a própria vida remonta a Aristóteles, passa por Shakespeare e Calderón de La Barca por Artaud e Grotowski que ecoam no presente. Quer dizer, na história do teatro há farta munição para você dizer que essa noção de verdade também tem muitas nuances. As pessoas do ramo dos negócios parecem usar o termo mais do que qualquer outras, o termo performance, embora, em geral, assim fazem quando querem dizer que uma pessoa, mais frequentemente, uma coisa atinge o seu potencial. Eu acho que, numa frase só, ela economizou um blá, 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 tremendo. Outro dia, eu estava conversando comigo sobre isso e ele achou uma academia de ginástica, sei lá como se chamaria isso, um fitness, uma coisa dessa assim, se chama performance dentre as milhares que existem. A brincadeira nem se referia exatamente a isso. Mas, enfim, é muito interessante que justamente nesses lugares em que há essa busca de atingir um determinado potencial, que é, na verdade, aquilo que está na essência mesmo do termo performance, que isso apareça com tanta intensidade nesses locais, locais onde há uma extenuação física, onde há um esforço para atingir um determinado patamar, assim como no mundo dos negócios, onde existe essa competição e tudo isso. E esse ramo dos negócios, inclusive, absorveu muito desse conhecimento sobre as múltiplas variações da noção de verdade. e eu acho que está na hora também de todos nós compreendermos que isso foi absorvido, que essas pessoas entenderam isso e que o mundo do consumo hoje produz, produz, isso foi uma coisa que foi discutida de forma muito interessante pelos gilipovertos, que produz coisas que são verdadeiras enquanto duram, que desaparecem rapidamente, mas que parecem ter uma uma integridade, quer dizer, quando você compra o seu novo celular, quando você compra o seu novo produto, você está buscando uma certa integridade, uma certa performance, um certo modo de existir, que pelo breve momento que dura parece definitivo. Os funcionários, isso, claro que tem uma dimensão afetiva, óbvio, os funcionários são obrigados a performar, são obrigados a realizar tarefas que foram atribuídas, etc., para fazer o que ela chama, o que ela usa uma expressão em inglês, outperform, que é superar os concorrentes, ter uma performance melhor, outperform. Também a ciência começou a explorar o comportamento humano reiterado e a cultura expressiva através de memes. Eu acho saborosíssima essa descrição que ela faz da noção de meme, muito melhor, me parece, do que as páginas e páginas escritas para discutir essa questão do meme do ponto de vista neurológico, coisa assim. Vejam que coisa elegante. Também a ciência começou a explorar o comportamento humano reiterado e a cultura expressiva através de memes. Memes são histórias, canções, hábitos, habilidades, invenções e maneiras de fazer coisas que copiamos de pessoa a pessoa por imitação. TikTok, né? Ou seja, as ações reiteradas que eu venho chamando de performance, apesar de claramente a performance não necessariamente envolve comportamentos miméticos. Quer dizer, não é só isso também. Porque senão você tem uma boa ocasião para você dizer então a performance já foi absorvida pelo consumo. Foi, mas ela persegue algo que está além daquilo. e aí o termo em inglês beyond eu acho que é mais do que em português ela diz melhor isso, porque é um lugar que está lá longe, é muito mais amplo do que esse alcance que é o alcance da sociedade de consumo. Obrigação, eficácia, competição, funcionalidade. O obscurecimento de fronteiras faz parte teórica e politicamente da eficácia da performance e se ela caminha em direção dessa questão da eficácia ela vai buscar necessariamente essa abolição de fronteiras. Outros estendem o entendimento da performance considerando-a como sendo limítrofe com a memória e a história. Também, como tal, ela participa da transferência e da continuidade do conhecimento. É um pouco o posicionamento dela, por isso que ela escreve o arquivo e o repertório. Um posicionamento que eu acho muito interessante porque favorece o entendimento da memória e que eu me lembro da minha mestra Jerusa Pires Ferreira que tentava pensar essa noção de memória para além daquele modo um tanto ou quanto folclorístico que a tradição dos estudos da memória tem, como preservação, como conservação de uma coisa tal como teria existido num passado remoto e para poder evitar que ela seja, digamos, diluída ou deformada ou coisa assim. Quer dizer, é um pressuposto de uma ontologia de um acontecimento ou de uma existência de alguma coisa que teria sido pura e que teria sido conspurcada pelo passado tempo. Então, a memória é como um adjutório para a preservação de coisas do passado. E aí ela entra com um parágrafo que eu acho que eu tenho que reproduzir porque eu acho primoroso. Estudiosos, provenientes da filosofia e da retórica, como John Langshaw Austin, nota de rodada pelo autor do termo performatividade, Jacques Derrida, com quem ele polemizou, Austin polemizou, Derrida polemizou com Austin, e Judith Butler, cunharam termos como performativo e performatividade. Performativo, para Austin, refere-se a casos em que a emissão da elocução é a performance de uma ação, quer dizer, trocando em miúdos aquela coisa, falou, faz acontecer. em alguns casos a reiteração e enquadramento que anteriormente associei com performance ficam claros. É dentro da moldura convencional de uma cerimônia de casamento que as palavras eu aceito têm peso legal. Outros continuam a desenvolver de múltiplas, variadas formas o conceito de performatividade de Austin. Derrida, por exemplo, vai mais a fundo ao sublinhar a importância da citacionalidade e interacionalidade no evento da fala indagando-se uma afirmação performativa poderia ter êxito na sua formulação se sua formulação não repetisse uma afirmação codificada ou iterada. Quer dizer, o principal argumento do Derrida é que existia já antes algo que já estava suficientemente codificado para que se pudesse produzir aquela situação em que você pergunta, em que você afirma, eu vos declaro marido e mulher, e essa afirmação faz o casamento acontecer. O casamento não acontece propriamente pela afirmação, esse é o questionamento do Derrida, mas, na verdade, porque existia essa codificação e essa iterabilidade já estabelecida. No entanto, diz ela ainda, o enquadramento que sustenta o uso da performatividade de Judith Butler, o processo de socialização em que as identidades de gênero e de sexualidade, por exemplo, são produzidas através de práticas regulatórias e citacionais, é mais difícil de identificar, porque a normalização tornou-se invisível. E é por isso que isso dá muito trabalho, e é por isso que as pessoas que transitam, as pessoas que enfrentam a questão do gênero enfrentam isso de uma forma, às vezes, muito dolorosa, de uma forma, às vezes, muito demorada e muito complexa, ou, às vezes, também não. isso tem que ver com um processo que passa por coisas codificadas e iteráveis que estão já entranhadas de forma invisível na sociedade e nos seres que habitam essa sociedade. Enquanto o performativo em Alcim aponta para a linguagem que atua, em Butler ele vai na direção contrária. A subjetividade e a agência cultural são pensadas com prática discursiva normativa. Então, o grosso das pessoas está se comportando de acordo com o modelo naturalizado, mas, de modo algum, aquele moderno é a única possibilidade de existência. Isso vale para essa circunstância e para todas as circunstâncias. Quer dizer, estamos falando, eu incluído aí, estamos falando há tantos anos de monstros e da nossa relação com os monstros. Os monstros são uma forma que a gente encontra de abrir espaços onde podem escapar essas formas não normativas. Isso é uma leitura muito comum, inclusive, da questão dos monstros. Até mesmo a Susan Sontag chegou a falar sobre isso. Como, na verdade, a produção de figuras monstruosas, vamos dizer assim, é uma necessidade, é uma imposição de certo modo do próprio modo como nós nos resistimos, porque nossas existências não caberiam nas formas já previstas. O enquadramento, a citacionalidade que fala lá o Derrida, eles são elementos com os quais nós dialogamos e, por vezes, nós conflitamos constantemente. E é por isso que, muitas vezes, a gente, inclusive, não consegue... O Derrida tem um livro chamado O Animal Que Logo Sou. Essa frase tem, pelo menos, três ou quatro entendimentos diferentes, a frase título do livro. Porque pode ser logo também no sentido de logos. E, quando eu digo logo sou, eu já estou usando uma expressão que é, ao mesmo tempo, naturalmente sou, consequentemente sou, sou. Será que dizer que eu sou expressa necessariamente uma possibilidade terminada de existência? Então, tem tanta possibilidade dentro disso aí e eu não consigo, no meu barroquismo, não consigo ser tão claro como ela que vai concluir isso de forma admirável. Veja só, nesse percurso o performativo torna-se menos uma qualidade ou adjetivo de performance do que de discurso. Embora possa ser tarde demais, talvez, para reivindicar performativo para o domínio não discursivo da performance, sugiro que emprestemos uma palavra de uso espanhol contemporâneo para performance. Performático ou performatic na vivência dela, ela não sabe que, ou desconhece o fato que, ou talvez não tenha prestado atenção ao fato que o termo performático não é só no espanhol, no português também ganhou muito espaço para indicar a forma adjetiva do domínio não discursivo da performance. Talvez aí exista explicação para que, muitas vezes, as pessoas prefiram não usar o termo performance, mas uma ação performática, porque adjetivar, você escapole, de certa forma, dessa situação do discursivo, do peso discursivo. O que é esse peso discursivo? Por que isso é importante? Porque é fundamental sinalizar o performático e o visual como campos que se distinguem do campo discursivo tão privilegiado pelo logocentrismo ocidental, embora com este se entrelace, embora estejamos entrelaçados com a questão discursiva, com o performático, com a visualidade, é preciso que você desfaça esses laços que fazem isso de forma a se aparecer entrelaçados, porque isso é a construção do discurso. A construção do discurso, falando Foucaultianamente, é aquilo que nos forma inclusive enquanto presenças no mundo. eu até fiz uma anotação aqui em que eu coloquei assim, essa política, por exemplo, que envolve compreender o outro, ou seja, tudo tem a ver também Foucaultianamente com os comportamentos normatizados e não normativos, porque quando você tem um encontro com a alteridade, com outras formas de existência, o choque advém exatamente dessa possibilidade de que o Logos, aquilo que diz, aquilo que discursa sobre alguma coisa, não dê conta daquelas possibilidades. Como é que eu vou chamar isso? De que modo eu vou chamar isso? E aí, claro, também a minha performance, não só linguística, mas a minha performance corporal vai traduzir essa perplexidade. o fato de não possuirmos uma palavra para sinalizar esse espaço performático é antes um produto desse mesmo logocentrismo do que uma comprovação de que já não há mais nada lá. Ou seja, nós temos uma falha na própria construção da linguagem que nos impede de dizer essa existência dos nossos corpos em determinadas possibilidades que não estão previstas. É confuso, parece confuso isso, mas na verdade é extremamente fascinante, porque isso nos condiciona, a consciência, a tomada de consciência disso, nos torna, nos chama a atenção para o fato de que é muito importante que nós aprendamos esse processo para que a gente possa compreender os modos diferentes de existência, porque eles podem se multiplicar. Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, a minha geração aprendeu um certo conjunto de modos de existência possíveis, expandiu esses modos de existência possíveis, ou quis expandir esse modo de existência possíveis, mas ela tinha um limite, que é esse limite, eu poderia dizer até que noziológico, esse limite que é o limite da iteração e das práticas já enquadradas, já registradas numa memória coletiva. Eu me lembro, para dar um exemplo disso, para que fique menos confuso, eu me lembro qual foi a sensação de choque que eu tive quando um dia andando na minha cidade do interior, no caso Petrópolis, onde eu cresci, um belo dia lá pelos idos de 1976, eu vi pela primeira vez, embora soubesse já da existência, porque lia nos jornais, enfim, acompanhava uma imprensa jovem e tal, e de repente eu vi umas pessoas na rua jovens como eu que eram punks, podia ser até punks de Londres ou coisa assim, enfim, era 76, 77, por aí, então o que eu vi era alguma coisa que era de uma época muito inaugural disso, e não obstante saber, e não obstante já ter algum discurso para dizer a palavra, a presença, e é isso que o caráter performativo traz, que eu acho que avança em relação até às próprias discussões sobre a questão do discurso e da palavra e daquilo que se expressa através da palavra e do significante, psicanaliticamente falando, a presença, o choque daquela presença, aquelas pessoas, eu olhava para elas e dizia assim, são punks, mas houve um minúsculo momento em que eu ainda vivi a impossibilidade nomear aquilo e um minúsculo momento seguinte em que nomear aquilo não dava conta da extensão que aquilo alcançava. Então, eu estava diante de uma experiência que é muito presente em todas as situações em que os artistas da performance atuam, quando você tem uma coisa que é, por isso o comportamento reiterado, é uma presença de algo que você já conhece, porque está ali um corpo e é um tipo de corpo que você conhece, mas está ali um corpo num modo de existir que não era previsto até então para as possibilidades desse corpo. Então, em seguida ela vai dizer, portanto, um dos problemas em usar a palavra performance são os falsos cognatos. Vejam só como ela chama performativo e performatividade são falsos cognatos. quer dizer, quando você fala performativo e quando você fala performatividade você não está dizendo performance. Então, não adianta você chamar a sua ação de espetáculo performativo pensando que com isso você vai escapulir da performance. Na verdade, você vai fazer isso. Você vai chamar atenção para a sua armadilha logocêntrica. Você está tentando dar um nome para uma coisa, mas você não incorporou ainda essa coisa. Então, um dos problemas de usar a palavra performance seus falsos cognatos performativo e performatividade advém do extraordinariamente amplo alcance de comportamentos que ela envolve. Desde uma dança específica até o comportamento cultural generalizado. Ela é muito abrangente. Performance também tem um histórico de introduzibilidade. Ironicamente, a própria palavra tem sido enclausurada nas caixas disciplinares e geográficas às quais desafia, porque quando você escreve você parece estar desafiando os limites e as fronteiras, mas ao mesmo tempo quando você vai ver as palavras estão atendendo a esses limites e fronteiras, como falei no início, e a ela tem sido negadas as promessas de universalidade e transparência que alguns diriam ela abre sobre seus objetos de pesquisa. Às vezes, ela não abre transparência, às vezes, ela não é, ou muitas vezes, ela não é universal. embora talvez não possam nos garantir acesso a outra cultura e conhecimento dela, que é essa a ambição que o Turner tinha do drama social, que ele chama de drama social, que era uma espécie de adaptação do teatro para o mundo antropológico e depois, quando encontra com o Schekner a ideia de performance, ele entendia, deixa eu explicar isso, ele entendia que você poderia criar até, inclusive, uma harmonia entre os povos na medida em que você aprendesse essas diferenças, que são diferenças, às vezes, muito complicadas de serem assimiladas. Isso deu espaço para uma criação de uma certa lógica na antropologia de aproximação do objeto estudado, que vivia a ilusão de que estar próximo daquilo bastaria, que aquilo seria suficiente para poder, numa relação de afetividade, você quer uma proximidade com aquilo. Eu estava pensando nisso hoje, na verdade, o que motivou toda a minha escolha para essa fala de hoje tem que ver com isso. A diferença e enfrentar a diferença e se constituir enquanto alguém que já tem uma história dentro de um mundo muito diferente do seu, que é uma coisa que eu vivencio aqui também, é algo que às vezes tem porções disso que são absolutamente indecomponíveis ou impossíveis de serem resolvidas. Há diferenças que são profundas e isso não significa necessariamente que você seja intolerante em si, mas há certas coisas que vão ser necessárias seriam necessárias muitas gestões diferentes para que aquilo se produzisse de outra forma. Então, embora talvez não possam nos garantir acesso a outra cultura e conhecimento dela, como Tânia esperava, certamente as performances nos dizem muito sobre o nosso anseio por eficácia e acesso, sem mencionar a política de nossas interpretações, sem falar disso, porque todas as nossas interpretações estão atravessadas de questões que nos atravessam também enquanto indivíduos. Na América Latina, onde o termo não encontra equivalente satisfatório em espanhol nem em português, performance tem sido constantemente referida à arte performática, traduzida simplesmente, provém de maneira ambígua, porém de maneira, perdão, traduzida simplesmente, porém de maneira ambígua como L performance ou La performance, um travestimento linguístico que evoca para o falante do inglês, a ideia de sexo, gênero da performance, a palavra começa a ser usada num sentido mais amplo para falar sobre dramas sociais e práticas encorpadas, eles dizem aqui, eu prefiro, como disse antes, incorporados. E aí ela puxa uma lata de roda a pé e diz assim, L performance geralmente se refere a ações associadas aos negócios e à política, ao passo que o feminino lá comumente exprime aquelas que se associam às artes. Devo a Marcela Fuentes essa observação, não sei se isso é verdadeiro para o espanhol, mas existe essa variabilidade de gênero mesmo em L performance e La performance. Em português a gente fala indistintamente a performance, não conheço usos do termo o performance, mas eu gosto muito de falar, assim como num texto da Leonardo Fabião, ela usou essa expressão ela à performance. Eu gosto muito de pensar também dessa forma. Hoje, então, não, não era isso que eu ia ler, apesar das acusações, o próximo parágrafo que eu queria destacar, de que a performance é uma palavra inglesa, sem chances de soar bem em espanhol ou em português, estudiosos e praticantes começam a apreciar as qualidades multivocais e estratégicas do termo. Se a palavra é estrangeira e intraduzível, os debates, os decretos e as estratégias emergindo das várias tradições de prática incorporada e conhecimento corporificado são profundamente enraizados e guarnecidos nas Américas. É claro, porque a gente já carrega aquilo que a Dayana Teller chama de repertório. Nós temos um rico repertório. No entanto, a linguagem que se refere a esses conhecimentos corporificados mantém forte vínculo com as artes visuais. Arte action, arte efímero, e as tradições teatrais. Performance inclui qualquer um dos seguintes termos frequentemente utilizados para substituí-la, apesar de não ser redutível a eles. Teatralidade, espetáculo, action e representação. A partir daí, ela vai analisar em grupos de dois os termos teatralidade, espetáculo, primeiro, e depois action e representação. e como eu não resisto a isso, inclusive porque esse é o meu interesse também, eu gostaria de concluir comentando então essas duas. Eu acho que hoje não vai dar ainda, vou deixar para a próxima live, da semana que vem, para falar, da semana que vem, daqui a 15 dias, para falar sobre o texto do Paulo Raposo. Não vai ser... Assim, a gente vai comemorando o aniversário do Na Pedra, os 20 anos do Na Pedra, a quase maioridade total do Na Pedra, ainda bem que ainda não chegou a essa maioridade total, mas vai chegar e vai ultrapassar e a gente sonha com muitos e muitos anos de vida ainda para esse empreendimento notável, mas hoje, eu acho que passado já quase uma hora, 56 minutos já de fala sobre isso, eu acho que eu não vou conseguir chegar a esse outro comentário. Contra a teatralidade e espetáculo, ela primeiro faz, coloca uma frase que eu acho que é muito boa, teatralidade e espetáculo capturam, assim como em inglês, theatricality e spectacle, o sentido englobante construído da performance. Cruzam nesses termos, embora com valor próprio, as múltiplas maneiras pelas quais a vida social e o comportamento humano podem ser vistos como performance. E aí, eu acho também que é interessante porque ela sutilmente diz que a ideia de ler como performance de certa forma passa por essa questão de compreender a tradução, que é um termo que ela usa com muita frequência, a tradução que as artes cênicas são daquele mundo vivido. A teatralidade, a meu ver, supõe um cenário e aqui a questão é complicada porque eu tenho a impressão que a tradução traduziu cenário de scenario e, na verdade, eu acho que ela queria referir-se a roteiro, mas não importa. Uma estrutura paradigmática que se amparem participantes supostamente vivos, armada ao redor de uma trama esquematizada com um fim previsto. Contrariamente às narrativas, os cenários ou roteiros possam-nos a considerar a existência corpórea de todos os participantes. A teatralidade torna vívido e instigante esse roteiro. Diferentemente do tropo, que é uma figura de linguagem, a teatralidade não se baseia na linguagem para transmitir um conjunto padrão de comportamentos ou ações. Muitas vezes até se baseia, mas existe uma presença física que coonesta aquilo que está sendo dito ali. Os cenários ou roteiros teatrais são estruturados ou peças, enfim, de maneira previsível, estereotipada e, portanto, passiva de ser repetida. Isso é, tecnicamente falando, ela não está com isso querendo dizer que todas as peças de teatro são previsíveis e tal, por Lamourde de Dier. Ela está tentando dizer que é preciso um certo grau de previsibilidade para que isso possa ser repetido. A teatralidade, assim como o teatro, ostenta seu caráter de artifício, de coisa construída. luta por eficácia e não autenticidade. Não é uma questão de ser verdadeira ou falsa, embora muitas vezes para um teatro realista. Eu me lembro do meu diretor de teatro quando eu fazia teatro amador falar, não tem verdade no que você está falando, mas o objetivo não é isso, é produzir uma eficácia, produzir um efeito no público que incide essa transposição entre público e ator. Sugere uma dimensão consciente, controlada e por conseguinte política que performance pode não sugerir. Diverge de espetáculo na medida em que a teatralidade ressalta a mecânica do espetáculo. O espetáculo, concordo com Gui Debord, não é uma imagem, mas uma série de relações sociais mediadas por imagem. Dessa maneira, como escrevi em outro artigo, o espetáculo amarra indivíduos a uma economia de olhares e do olhar que pode parecer mais invisivelmente normalizante ou seja, menos teatral. E aí, nesse jogo de teatro e espetáculo, ela faz uma coisa que eu considero absolutamente genial. Isso está num texto dela chamado Desappearing Acts, que eu até quero, foi publicado pela Duke University, eu quero ver se eu consigo achar essa passagem. porque aquilo que a gente tinha falado antes já, a propósito do Derrida, daquilo que está ocultado, de certa forma está presente aqui. Na medida em que se você tomasse consciência do caráter teatral, do espetáculo, no sentido do Gui Debord, da sociedade do espetáculo, se você, de repente, para dentro da loja da Apple e diz assim, mas isso aqui tudo é uma representação, isso aqui nada de ser verdadeiro, isso aqui não tem consistência, isso aqui, para que eu estou fazendo aqui? Por que eu preciso comprar isso? Pronto, acabou, sei todo o funcionamento da coisa. Quer dizer, esse caráter invisivelmente normalizante, economia de olhares e do olhar, isso é absolutamente essencial ao próprio funcionamento. Ambos os termos, no entanto, teatralidade de espetáculo, são substantivos que não levam verbo, portanto, não permitem agência cultural individual do mesmo modo que performar ou faz. Mas você pode dizer espetacularizar, teatralizar e tudo isso. Pede-se muito, me parece, quando desistimos do potencial de intervenção direta e ativa ao adotar palavras como teatralidade ou espetáculo no lugar de performance, é claro. porque quando você usa o termo espetáculo, você faz retornar ou teatralidade, você faz retornar as coisas aos modos pelos quais elas já são sobejamente conhecidas. Aí ela vai pegar as outras duas palavras, action e representation. Action e representation possibilitam ação e intervenção individual. Action poderia ser definida como um ato ou um happening vanguardista, uma arte action, um comício, uma intervenção política. Esse sentido de ação como ação de intervenção política, que até tem o termo ação direta, não é muito presente ou percebido entre nós na língua portuguesa e nos falantes de língua portuguesa do Brasil, eu acho. Mas é muito, muito forte no restante da América Latina. Esse pôster que eu tenho aqui atrás, que eu trouxe de Bogotá, um exemplo disso, as pessoas andavam com esses pôsteres que você, ao colocá-los sobre o corpo, ele fica mais ou menos do tamanho do corpo. Se eu chegar aqui atrás, vocês vão ver, não vai dar para chegar muito, porque senão... Mas ele é um pôster que é bem grande e eu posso... Eu tenho até uma foto me empunhando ele, de forma que você vira um homem sanduíche. e isso tem um peso dentro da performatividade da ação numa manifestação nos países hispânicos, que é uma coisa que a gente não reconhece da mesma forma aqui. A gente não... Eu não tenho uma... Não vi uma experiência semelhante aqui. Havia traços de semelhança, mas há traços de diferença. E tem gente que está estudando hoje justamente a questão das diferentes performances de manifestações políticas em situações geográficas diferentes e tudo mais. Então, prossegue ela dizendo, a acção parece mais direta, intencional, portanto, menos social e politicamente entremeado do que performar, que evoca tanto proibição quanto transgressão potencial. Por quê? Tanto na América Hispânica como aqui no Brasil, a gente já aprendeu a associar a noção de performar, que não é a mesma coisa quando você usa to perform em inglês, com alguma coisa que significa também fazer algo que desborda daquele modelo de existência costumeiro. Tanto é que aí as pessoas, quando veem alguma coisa depois que você está... Isso sempre me aconteceu, em todas as situações. Eu começava uma conversa sobre performance, aí, de repente, por uma coisa qualquer, alguém, digamos, deixava cair no chão um prato, ou, enfim, alguém tropeçava alguma coisa, aí tem sempre alguém que diz ah, olha a performance. Porque a performance, a primeira coisa que as pessoas entendem sobre performance é o extraordinário, extraordinário, aquilo que escapole dos modos de proceder cotidianos. ou seja, todos nós temos uma ambição de conseguir realizar essa possibilidade de desbordar dos modos cotidianos. De certo modo, eu acho que os artistas da performance têm um aspecto narcísico que todos os artistas têm de uma forma muito curiosa, que é assim, de certa forma, é como se dissesse, isso já foi dito por outros autores também, tem aquele Joe McKenzie que falou sobre um livro chamado Perform or Else, quer dizer, traduzindo em português é difícil, mas é tipo performe ou morra, coisa assim. Há uma, entre os artistas da performance, eu me lembro aqui, por exemplo, uma performance de Boris Nislone em que ele quebra vidros, eu quebrei um vidro sem querer outro dia aqui na mudança e foi uma complicação tremenda, ele quebra vidros batendo eles contra a cabeça e ele é completamente careca e um homem velho. O que faz com que a pessoa queira demonstrar esse esforço sobre o humano? Há algo ali de um desejo muito profundo que tem que ver também com uma espécie de compulsão narcísica num sentido produtivo, de conseguir fazer com que todo mundo perceba, olha, o que o corpo pode, pode mais ainda. Enfim, isso é uma outra discussão. Segue ela dizendo, podemos, por exemplo, performar simultaneamente múltiplos papéis construídos socialmente, mesmo que nos encontremos comprometidos com uma acção totalmente, notadamente, antimilitar. Então, você pode estar comprometido com uma acção antimilitar, anti-autoritarismo, mas você pode acabar agindo papéis, acionando papéis, fazendo agência de papéis no seu cotidiano, que repetem certas coisas profundamente autoritárias. Representação, aí é o outro termo, mesmo com seu verbo representar, conjuga noções de mímese, de uma ruptura entre o real e sua representação, que as palavras performance e performar complicaram de forma tão produtiva. Quer dizer, a performar e performance complicaram a questão da mímese. Isso é uma coisa que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Quer dizer, o quanto que performar e performance complicaram as noções de real e representação que estão na mímese, inclusive essa separação entre o real e sua representação. Conquanto esses termos tenham sido sugeridos em lugar da estrangeira performance, performar, e também eles derivam de linguagem, action e representação. Perdão. Conquanto esses termos, action e representação, tenham sido sugeridos em lugar da estrangeira performance, também eles derivam de linguagem, histórias culturais e ideologias ocidentais. Quer dizer, não é bem assim. lutar contra o termo performance, aí ela vai para concluir para esse último aspecto. Por que, então, não usar um termo proveniente de alguma das línguas não europeias, como náhuatl, maia, guarani, queixua, aymara ou qualquer das centenas de línguas indígenas ainda faladas nas Américas? Aí começa. Muita gente quer usar termos mais variados. Estou lembrando agora do meu orientando aqui, o José falando do Titi. e outros. Olim, movimento em náhuatl, seria um possível candidato. Olim é o motor por trás de tudo que acontece na vida, o repetido movimento do sol, das estrelas. Ou talvez adotar areito, que é o termo para dança-canção. Areitos, como descrito pelos conquistadores do Caribe no século XVI, constituir um ato coletivo de canto, dança, celebração e alovação que reivindicaria legitimidade estética, assim como sociopolítica e religiosa. o termo é atraente porque borra as noções aristotélicas de gêneros públicos e objetivos distintamente elaborados. E assim vai, ela vai sugerindo alguns outros termos e aí ela diz, então por que não fazê-lo? Nesse caso, substituir uma palavra de história reconhecível, apesar de problemática, como performance, por outra, desenvolvida em diferente contexto, e para assinalar uma visão de mundo profundamente diferente, não passaria, acredito, de uma autoilusão, uma aspiração ao esquecimento de nossa história compartilhada de relações de poder e de dominação cultural que não desapareceriam mesmo se mudássemos a nossa vida. O termo performance se emergiu nos Estados Unidos em um período de deslocamentos disciplinares, visando abranger objetos de análise anteriormente muito além das fronteiras acadêmicas, por exemplo, a estética da vida cotidiana, ele não é, como teatro, sobrecarregado por séculos de empreendimentos de evangelização ou normatização coloniais. Eu gosto muito dessa alfinetada que ela dá, porque na história do teatro, por exemplo, assim como pode-se dizer na história de outras artes, das artes visuais, da pintura, da escultura e tal, há muitas complexidades como essas de empreendimentos de evangelização ou normatização. No caso do teatro, em particular, em que a colonização religiosa usou ele como ferramenta, quer dizer, não é culpa dele em si, mas há uma história em que ele está imiscuído nisso aí. Suas próprias indefinibilidade e complexidade do termo performance são, a meu ver, tranquilizadoras. Performance traz consigo a possibilidade de desafio, até mesmo de autodesafio, que é aquilo que eu estava falando antes a respeito do Boris Nislone. Uma vez que o termo implica simultaneamente um processo, uma práxis, uma episteme, um modo de transmissão, uma realização, um meio de intervir no mundo, ele, em muito, excede as possibilidades dessas outras palavras oferecidas em seu lugar. Ademais, o problema da intraduzibilidade da forma como vejo é, na verdade, positivo. Uma pedra no caminho necessária para nos fazer lembrar que nós, sejam em nossas várias disciplinas linguais e localizações geográficas através das Américas, não compreendemos um ao outro de maneira simples ou sem problemas. Quer dizer, não dá para passar por cima dessas diferenças. Eu proporia procedermos a partir dessa premissa, a de que não entendemos um ao outro e reconhecer, e eu gosto disso, e reconhecer que cada esforço nessa direção precisa opor-se a noções de fácil acesso decifrabilidade e traduzibilidade. Essa pedra no caminho contrária não apenas falantes do espanhol e do português em face de uma palavra estrangeira, mas também falantes do inglês que pensavam saber o que performance quer dizer. Então, acho que, primorosamente, ela conclui... Estou tossindo hoje aqui porque esqueci de trazer minha água. Ela conclui fabulosamente, elegante, de forma absolutamente elegante, uma síntese excepcional. E eu tenho usado esse texto muitos anos para dar aulas de performance porque ele diz tudo junto num único texto de forma absolutamente clara e plena. A partir daí, você pode discordar, você pode discutir, você pode apresentar problemas. Normalmente, depois que eu faço essa apresentação que eu acabei de fazer aqui de uma hora e três minutos, mais ou menos, a gente abre para uma conversa, para um debate que aqui não vai ser possível fazer para poder discutir isso. Quer dizer, o que está sendo posto em jogo aqui? Claro que, certamente, podem se encontrar questões que ainda não estão suficientemente postas em evidência. E aí, é claro que a discussão vai fazer avançar isso. Então, recomendo a vocês, e vai estar, certamente vai estar à venda durante o evento na pedra, essa publicação aqui, Antropologia e Performance, que tem esse texto fabuloso da Diana Taylor. E aí, eu me comprometo com vocês daqui a 15 dias, que ainda vai estar rolando, que é um evento enorme, como eu disse para vocês anteriormente, o evento, deixa eu compartilhar ele de novo aqui, espera aí, porque eu acho que é importante lembrar a todos aqui, então vamos compartilhar novamente essa janela aqui. Olha lá. sismologia da performance, adorei o título, sismologia da performance, quais são os terremotos que a performance tem trazido na pedra 20 anos. E aí, lá, vocês vão poder assistir palestras não só da própria Diana Taylor, como também do Richard Schekner, do Paulo Lobo, enfim, de todas as pessoas que eu mencionei aqui. Então, é um evento que vai de 22 de novembro a 10 de dezembro, e, portanto, ainda haverá ocasião para que a gente volte a falar aqui, talvez ainda na sexta-feira, deixa eu ver, é, na sexta-feira do dia, na próxima, daqui a 15 dias, quando nós voltarmos com o estúdio da performance, ainda vai estar acontecendo, certamente deve estar começando, na verdade, o evento na pedra 20 anos. Então, são essas preciosidades, como essa que eu li agora, e que eu vou comentar no nosso próximo encontro, que está nesse livro aqui, Performance, Arte e Antropologia, esse é pela editora Ucitec, não sei se está disponível, mas, enfim, que a gente encontra na produção desse núcleo fabuloso. Então, não só com convite para que vocês participem, assistam, se inscrevam nesse evento, mas também com convite para que vocês leiam a produção desses autores e acompanhem a produção desses autores, que eu me despeço de vocês aqui e de mais um estúdio da performance, agora contando com a vinheta, a chique vinheta baseada na Guitar Drag, a performance do Christian Marclay, é uma livre adaptação, na verdade, é uma menção, uma citação, é importante deixar claro isso aqui, ao Christian Marclay, uma homenagem a ele também, na hora que eu pensei em fazer uma vinheta para o estúdio da performance, que não tinha ainda, a gente vai também trabalhar em outras vinhetas, eu não titubeei em colocar o Christian Marclay, porque é um desses artistas da performance que eu acho realmente singulares. Mas eu me despeço de vocês e volto a encontrar com vocês, então, daqui a 15 dias com mais um estúdio da performance. Grande abraço aqui pelo canal Arte ao Vivo, projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguais e Tecnologias aplicados da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Grande abraço e até daqui a 15 dias. Tchau.